Para tudo que seu carro novo, tá aqui na Nova Car, a loja que tem o Batista, que sempre separa carros especiais, né Batista? Isso aí, Bortoni, tudo bem? Tranquilo, vamos começar? Sensacional semana de ofertas aqui na Nova Car Contagem. Falamos dessa Fiat Tour, ano 2018, motor turbo diesel, câmbio 4x4, de R$ 108,900, por apenas R$ 106,900. Pra acompanhar, dois anos de garantia. Olha isso, dois anos de garantia, R$ 2.000 de desconto. Vem pra cá, que a gente vai te mostrar agora um carro sensacional. Ano 2021, Renault Logan, pouquíssimo rodado, carro sensacional, a versão Zen 1.0, por apenas R$ 53,900, também dois anos de garantia. Dois anos de garantia pra você. Vem pra cá, que a gente vai te mostrar agora um Fit. O queridinho do momento. Honda Fit, ano 2015, única dona, todas as revisões na concessionária, dois anos de garantia, apenas R$ 65,900. Preço bom, hein, rapaz? Dois anos de garantia, vem falar com o Batista. Vamos fechar aqui? Vamos fechar nesse maravilhoso Citroën C3, ano 2012, também pouquíssimo rodado. O carro vai estar na sua garagem, completinho, por apenas R$ 31,900. R$ 31,900, gente. Num C3, pode ser seu, então não perde mais tempo, não. Vem falar com o Batista aqui, ó. Telefones estão aqui embaixo, já chama ele, já reserva seu carro, já começa a negociação. Pode começar pelo WhatsApp, não é? Vamos começar pelo WhatsApp, por e-mail, Instagram, onde você encontrar o nosso canal, nós estamos aqui disponíveis pra atendê-lo. Então não perde mais tempo, não. Vem pra Nova Cá. Vem pra cá, até breve. Tchau, tchau.